Lá vem as mãos Saber que a minha gente tava esperando por mim E na porteira que ao ir embora eu fechei Por uns minutos parei pra brincar com a tramela Ouvi os gritos de mamãe que me chamava Vem pra dentro e eu me ligava Só tentava esconder dela Ainda existe o pé de pique no terreiro Onde o viado madeiro vinha pra comer a flor Nós não deixamos papai matar o bichinho Porque nele aos pouquinhos a gente foi banhando amor No lado esquerdo dentro do velho curral Ainda um coxo de sal onde vi papai tratar A cafupura, a pancose, a barrocinha A mimosa e a morinha O boi rochê do Canadá Fiquei parado no terreiro relembrando Minha infância foi voltando E outra vez eu fui menino Fechei os olhos e corri todo o quintal No meu cavalo de pau Que eu chamava de traquino Ouvi os cantos dos passarinhos de casa Que papai rodou as asas pra que não fosse embora E se tivesse também podado as minhas Com certeza eu não tinha me jogado mundo a fora Eu fui entrando e direto pra cozinha Parei atrás da velinha Que estava aos pés do fogão E o meu passado Feito um filme foi passando Minhas lágrimas rolando E eu travado ali no chão Abracei o meu tesouro, minha velha Mais um rastar de chinela Fez saltar meu coração Olhei pra trás e ali estava meu velhinho Enrugado, curvadinho Preto da cor de carvão Sentei com eles na varanda da casinha Papai trouxe a violinha E pediu pra eu cantar E aquela voz tremida quase que falhando Ainda foi me acompanhando Pai e filho a do etá E os meus irmãos aos poucos foram se juntando A cantoria aumentando Mas o final eu não sei Quando o caminhão parou no canavial Tudo voltou ao normal Alguém gritou e eu acordei Foi tão real que parecia de verdade Sonhei com a felicidade Que já foi minha um dia Felicidade que tá presa na distância Mas que não sai da lembrança Desse simples boia fria Desse simples boia fria Que já foi minha E a convidada